Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386 1400. A nossa querida Sheilinha estará com toda a gentileza do mundo, todo o amor, carinho para atender e passar, transmitir o seu recado e a sua participação. Você pode também interagir conosco através do nosso WhatsApp 984867633 e também pelas nossas redes sociais e pelo site da Rádio Rio de Janeiro. www.radiorriodianero.am.br Você pode nos ouvir e nos assistir ao vivo. Também pelo nosso Facebook, a página, a fanpage da Rádio Rio de Janeiro, onde você segue a Rádio Rio de Janeiro e você recebe as notificações das transmissões ao vivo, inclusive do programa debate na Rio e dos demais programas. Também pelo nosso YouTube, se você se inscrever no nosso canal, você vai ter acesso ao conteúdo da programação da Rádio Rio de Janeiro. E no nosso apoio de mídias está ali o nosso Caio, que é o responsável por deixar cada vez mais a Rádio Rio de Janeiro interativa nas redes sociais. Aqui na operação nós temos o nosso Cláudio Almeida, dando um suporte e todo o apoio aqui para a gente desenvolver o programa de hoje. E os nossos queridos debatedores, aqui à minha direita, Nádia do Couto Vale, o Marcos de Mário, à minha esquerda, e o Moisés Santos. Amigo ouvinte, o tema do programa debate na Rio de hoje é sobre a pena de morte. Para você, a pena de morte é contrária às leis de Deus? E a Rádio Rio de Janeiro sempre antenada, e foi até a Nádia que transmitiu aqui essa mensagem para nós, como uma sugestão para o tema de hoje, saiu uma notícia no portal do Yahoo, em que o Datafolha apresenta uma nova estatística sobre o apoio à pena de morte entre os brasileiros. E diz a matéria, pesquisa Datafolha mostrou que o apoio da população à aplicação da pena de morte no Brasil cresceu e bateu recorde numérico desde que a questão passou a ser aplicada pelo Instituto em 1991. Então, desde 1991, o Datafolha realiza pesquisas e agora, recentemente, essas pesquisas bateram recordes de apoio entre os brasileiros. Continua a matéria. Segundo o levantamento publicado nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo, 57% dos entrevistados se disseram favoráveis à adoção da penalidade de capital. Em 2008, data da última pesquisa sobre o tema, 47% pensavam desta forma. A pena de morte não é aplicada no Brasil, embora esteja prevista no inciso 47 do artigo 5º da Constituição em período de guerra declarada. A última em que o país entrou foi a Segunda Guerra Mundial. Em 2015, pela primeira vez em mais de 150 anos, brasileiros foram mortos por terem sido condenados à pena capital. As execuções de Marco Archer, em janeiro e depois de Rodrigo Goulart, ambas na Indonésia, foram as primeiras de brasileiros no exterior. Já no Brasil, a última execução de um homem livre condenado à morte pela justiça civil aconteceu em 1861. De acordo com o Datafolha, e agora mais basicamente sobre os dados dessa pesquisa, 39% da população são contrários à punição. Além disso, 1% se declarou indiferente e outros 3% não souberam responder. Foram entrevistados 2.765 brasileiros em 192 municípios nos dias 29 e 30 de novembro de 2017. O apoio à pena de morte, continua a matéria, é maior entre os brasileiros mais pobres. Entre aqueles com renda mensal de até 5 salários mínimos, ou R$ 4.770, o apoio é de 58%. Ele recua para 51% na faixa dos 5 a 10 salários, R$ 9.540, e cai ainda mais entre a parcela mais rica, indo para 42%. Mulheres tendem a apoiar menos a punição capital, com 54% de apoio, antes 60% dos homens. Já em relação à idade, a faixa etária que mais apoia a execução de condenados é a de 25 a 34 anos, em que 61% se disseram favoráveis à proposta. Os idosos, acima de 60 anos, são os menos propensos a aceitar a adoção da punição, com 52% de apoio. Os ateus são o grupo que menos apoia a pena de morte. Apenas 46% deles se declararam favoráveis. Já entre os adeptos das principais religiões brasileiras, são os evangélicos aqueles mais reticentes com relação ao tema. 50% são favoráveis, contra 45% contrários. 4% não souberam responder e 1% se disse indiferentes. Já os católicos são os que mais defendem a punição. 63% são favoráveis, ante apenas 34% contrários. Nádia do Couto Vale, a pena de morte, ela é contrária às leis de Deus? Como a gente pode entender o resultado dessa pesquisa? Bom, a questão navega evidentemente no campo da moral, e evidentemente no campo da moral de Jesus, na moral que nós temos no Evangelho, que é a parte absolutamente inatacável da mensagem de Jesus, porque muitas passagens são discutidas, os exegetas às vezes sugerem interpretações diferenciadas, mas a moral, como Kardec coloca lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é o ponto da mensagem de Jesus absolutamente inatacável, até porque nós sabemos que ela está harmonizada com os princípios de todas as religiões, as religiões verdadeiras mesmo, não estamos falando aqui de algumas construções humanas que têm alguns outros objetivos muito particulares. Então nós estamos no campo da moral. No campo da moral, se nós aceitamos que somos todos irmãos por filiação divina, evidentemente que um irmão não vai matar o irmão. Ainda que o irmão seja feio, tenha tido um comportamento inadequado, e nós vemos que isso é absolutamente pacífico, se nós transpusermos esse raciocínio para o campo doméstico. Agora, se nós transpusermos isso para o campo social, a questão já fica um pouco mais, assim, distanciada, não é? Porque quem é meu irmão? Amar o seu próximo, mas seu próximo pode não ser exatamente aquele que está pertinho, pertinho de você, então ele é meu irmão, mas ele fica lá para longe e tal. Uma das possibilidades que nós poderíamos levantar com relação a esses dados, é que você mesmo leu aí na matéria, a conclusão é de que quanto mais se eleva a condição socioeconômica, menor é a adesão à pena de morte. Há um dado aí de natureza sociológica que é muito interessante, porque onde as pessoas ganham mais, do ponto de vista socioeconômico, são as áreas onde não há muitos assaltos, onde não há favelas, que são as concentrações onde a bandidagem prefere ficar e tudo, por uma série de razões, e evidentemente também lá não se constroem presídios. Então a vulnerabilidade dos outros segmentos sociais é muito maior por essa proximidade de circunstâncias que acontecem ali no entorno e que vão, por um fenômeno que nós estudamos como naturalização, vão tornando isso natural, porque é tão natural as pessoas, até as crianças, saírem de casa e se defrontarem com um cadáver à porta de casa, que então defender a pena de morte não é assim uma coisa tão distanciada da realidade, ainda que esteja contrária, seja contrária à lei de Deus, ao evangelho de Jesus, etc. Uma coisa que é interessante e que é preocupante para nós é que aumentou a adesão, não é isso? Estatisticamente, aumentou a taxa de adesão. Isso é preocupante. De 47 para 57 em 2008. Você vê, 10 pontos é muita coisa. Você subir 10 pontos em um dado estatístico é muita coisa. Particularmente nesse caso, que é um caso do campo moral e humano. Então nós temos isso. Agora, como nós estamos no campo da moral, e isso é preocupante, porque tirantes esses dados de natureza social, antropológica, psicossocial, etc., nós vemos que a moralidade espelhada aqui distancia-se do percentual de moralidade estatística de uma década atrás. Nós estudamos isso como moralidade estatística. A moralidade estatística, ela é medida com rigor científico. A estatística é uma ciência, com rigor científico. Mas ela não tem nada de moralidade. Ela não está dizendo... O objetivo dessa moralidade estatística não é dizer se é certo ou se é errado. É apenas tirar um retrato. É apenas tirar um retrato. Como nós esperamos que no próximo retrato, do que pensa o povo brasileiro, nós tenhamos uma redução dessas taxas. Porque existe uma outra moralidade, que é a da verdade eterna que está espelhada lá no Evangelho, e essa é aquela infatigável, irretocável, absolutamente perfeita que é a de Deus, em que nós vamos apenas incorrer, vamos capitular nos mesmos parágrafos da lei divina, porque estaremos também capitulando como assassinos, não é isso? Porque quem mata o outro é assassino, seja de uma forma ou de outra, até ordenando que se faça, é um partilhamento de responsabilidade perante Deus. E, além disso, nós espíritas sabemos que isso não resolve o assunto. Os companheiros aqui certamente vão aprofundar essa questão do ponto de vista dos processos obsessivos, que nós vamos amealhando ao longo dessas discussões, etc., e que nós, conversando com os nossos irmãos à mesa mediúnica, vamos constatando ao longo do tempo. Marcos de Amaro. Venda, nós temos que esclarecer logo aqui, à luz da doutrina espírita, que sim, a pena de morte é contrária à lei divina. Mas nós compreendemos o resultado dessa pesquisa, dez anos depois da última, nesse crescimento de 10% de apoio à pena de morte, que, digamos aqui, não existe no Brasil, não é permitida, a não ser em caso excepcional de guerra. Mas nós compreendemos, porque nós estamos já, de um bom tempo, vivenciando uma crise moral, e essa crise moral tem nos levado a patamares de violência, de criminalidade, de injustiça social, corrupção muito forte, muito grande, e que está aí em todas as mídias, diariamente. É claro que o ser humano, o brasileiro, que não sabe o que acontece no depois da morte, que está cansado de enfrentar essa situação, é natural que ele enxergue na segurança pública, e até na pena de morte, uma solução. Mas acontece que, se nós olharmos a história humana, nós vamos, então, descobrir que nenhum país do mundo, em nenhuma época da humanidade, conseguiu conter crise moral, crise de valores, crise de criminalidade, com pena de morte. Isso nunca aconteceu. Num primeiro momento, claro, dá um freio, porque assusta. Mas, para o criminoso, aquele que não acredita em Deus, não pensa na alma, em vida depois da morte, para ele, tanto faz, se ele for morto numa ação criminosa, num enfrentamento, ou se ele for morto depois, sendo julgado e condenado à pena de morte. Porque, para ele, a morte é o nada. Então, tanto faz, como tanto fez. Por isso que nós vemos que a segurança pública não consegue resolver os problemas morais e sociais da sociedade brasileira. E se ele desencarnar nessa situação, porque, afinal de contas, ele é um espírito, tanto quanto nós, ele, quando tomar consciência da realidade espiritual, muito provavelmente, ele vai se voltar contra esta mesma sociedade, que, primeiro, não lhe deu muita opção desde que ele renasceu. Porque ele já renasceu numa condição social desfavorável, não teve uma boa educação, nada disso, e só viu esse caminho da criminalidade para ser alguém na vida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se tornar um obsessor, ou vai se tornar um líder obsessivo, das chamadas falanges espirituais que aí estão, porque ele vai se voltar contra nós mesmos, contra essa sociedade que não lhe deu chance e que, no final, ainda o levou a essa pena capital, tirando-lhe a vida. É claro que alguns vão aí pensar, ah, mas tem pessoas que não têm jeito, que não há o que fazer. Acontece que o Espiritismo nos mostra que todos nós temos jeito, que todos nós somos filhos de Deus, e o que deve vigorar é a lei do amor. Ah, mas o nosso sistema penitenciário não recupera ninguém. Bem, essa é uma outra questão. É uma questão que nós precisamos corrigir isso. Como é que nós vamos corrigir? Só tem um caminho, que é o da educação moral com Jesus, para formarmos homens e mulheres de bem. Que os homens e mulheres de bem não permitirão, na sociedade em que eles vivem, que tenha corrupção, que tenha injustiça, que tenha fome, que tenha favela, e assim por diante. Porque nós vamos começar a aprender a nos amarmos. E aí, então, qual é o caminho que a espiritualidade, que os Espíritos nos indicam? É a aplicação do amor. Que Jesus veio personificar, veio trazer o amarmos uns aos outros. Então, ao invés de pena de morte, nós brasileiros precisamos entender da necessidade de colocarmos Jesus no coração. e de pegarmos o amor e praticarmos. O que é a caridade? São as bandeiras que o próprio Espiritismo mostra, porque a pena de morte não corrige absolutamente nada. A vida vai continuar depois da morte do corpo. Moralmente, ele não está atingido. Nós não corrigimos nada. E como muito bem lembrou a Nádia, quando nós condenamos alguém a pena de morte, mesmo que ela não exista na nossa legislação, nós nos tornamos criminosos. Porque nós estamos retribuindo o mal com o mal. Quando Jesus pediu para retribuirmos o mal com o bem. Então, lembrando que somos almas imortais, que a vida continua depois da morte, e que o amor é que rege todo o universo através da lei divina, nós, Espíritos, então, nos colocamos absolutamente contrários à pena de morte e totalmente favoráveis à educação moral e à aplicação do amor para termos uma sociedade melhor e mais equilibrada. André, só aqui para confirmar, lá na segunda parte de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, nos capítulos em que o nosso querido Allan Kardec trata dos criminosos, um capítulo dos arrependidos e do outro dos Espíritos endurecidos, os Espíritos Jaclatour e Luémer, que são criminosos, eles reclamam de o poder público não ter cumprido com o seu dever, dando a eles a educação que lhes era devida, e por isso eles enveredaram pelo caminho do crime, e eles dizem isso. Se nós tivéssemos recebido a educação, nós não teríamos seguido esse caminho. Criminosos arrependidos. Livro Céu e Inferno, que a Nádia faz o estudo no programa Luz na Penumbra, toda quinta, 21h30. Moisés Santos. Pois não. A pena de morte é contrária às leis de Deus? Sim, Jesus nos deixou bem claro quando nos convida a amar os inimigos. Amo o teu inimigo. Porque a responsabilidade perante a reconciliação e esse equilíbrio que nós buscamos pela saúde do Espírito está diretamente relacionada ao estado de visualização em si mesmo da própria consciência, que foi onde Deus escreveu as suas leis. Então, se nós falarmos de razão para cada um, cada um terá a sua, e a sua experiência e a justificativa para assim proceder. Então, nós não discutimos razões. Nós oferecemos o raciocínio ou a possibilidade de sentimento em função das consequências da opção dessa razão pessoal. Então, a experiência mediúnica, ela vem nos mostrando realmente tudo isso. Que a questão não é se o Espírito tem razão ou não tem razão. Ele traz a sua razão e a sua experiência e a justificativa para assim proceder. A questão é, o que nós estamos fazendo com esse pacote racional? Com a razão que nós temos de nós mesmos para vivenciar, então, esses valores que nós abraçamos como verdade. O que é certo e errado é um assunto que diz respeito a cada um no seu nível evolutivo e o quanto se pode atribuir a esse estado de entendimento e da própria consciência o que ela diz. Então, aprender a ouvir a voz da consciência é buscar a Deus em si mesmo. Como Jesus ensina a amar o próximo como a nós mesmos, inclusive o próprio inimigo, nós não temos esse direito, mas isso para aquele que já alcançou essa razão. Então, essa entrevista que foi realizada e nos preocupa com relação à transformação do próprio planeta, porque nós vemos que há um aumento do medo, há um aumento da depressão, há um aumento do pânico, há uma insegurança, a falta de fé, porque o homem permanece ali vinculado ao imediatismo. Então, essa proposta de criação de leis fora de nós, que agem por nós, e que nós estaríamos isentos ou com o direito de assim proceder, ela é falsa, porque há um vínculo e nós estamos apoiando. Então, quando esses irmãos vêm na mesa mediúnica, vêm através das comunicações, mostrar e provar que a morte não existe, eis a responsabilidade do cristão de proceder de uma forma adequada diante do papel que ele tem dentro da sociedade, e não na cobrança que se possa realizar em favor do outro, mas sim de nós mesmos. Como nós podemos realizar essa proposta é através do que nós podemos fazer pela atitude que nós temos por consciência. Então, não é ficar cobrando do outro, não é culpando terceiros, não é qualificando ou desqualificando essa ou aquela religião, mas o que nós vemos da nossa própria consciência e como nós vamos viver com isso. Esse é o papel que o Espiritismo nos oferece e nos dá todo esse embasamento de aprender a tolerar, a amar o semelhante e a não optar por esse recurso, porque ele realmente não é a solução. A morte, ela não existe, está aprovada pela mediunidade e o cristão, com esse conhecimento, ele vai agir de acordo com a sua consciência no papel onde melhor ele possa servir e aprender a amar. Então, realmente, não é a opção e é a contrária de Deus a pena de morte. Muito bem, amigo ouvinte, programa Debate na Rio, hoje com o tema Pena de Morte, trabalhando sobre a pesquisa do Data Folha, que foi uma notícia publicada pelo portal Yahoo no dia 8 de janeiro, agora, em que o aumento das pessoas que são favoráveis à pena de morte teve um crescimento de 10%, na verdade, de 47% em 2008 para 57% agora em 2018. Nós faremos uma pequena pausa com o programa Debate na Rio e retornaremos em instante para continuar debatendo o tema de hoje. Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita Leia na edição de janeiro Um Novo Homem para um Ano Novo Disney lança filme com temática espírita nas férias escolares O Espírito Esse viajante entenda sobre a jornada dos Espíritos ligados à Terra e saiba mais sobre os três crivos de Sócrates Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone dois sete dois um dois cinco zero cinco de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Para você que gosta de estar atualizado vem aí o quinto Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro você não pode perder vagas limitadas dias doze, treze e quatorze de outubro de dois mil e dezoito no Centro de Convenções Sul América venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade cento e cinquenta anos de A Gênese iluminando novos tempos pagamento da inscrição facilitado pelo site www.seerge.org.br realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos fios e conversores? Venha para a loja Play Color aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga um sete sete loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão Na loja Play Color você encontra vendas instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue dois cinco oito nove oito três 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 dois cinco oito nove oito três 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 Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet Basta digitar no seu smartphone ou tablet rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR e clicar na opção Ouça ao vivo ou assista ao vivo disponível tanto para os sistemas Android e iOS É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você cooperar com a paz é dever de todos é interceder junto a Deus para a fraternidade reinar em todos os recantos da terra Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade na campanha pela paz Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM a emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Apresentação André Afonso Monteiro Amigo ouvinte programa debate na Rio jornalismo espírita interativo no ar você pode ligar e participar através do telefone três três oito meia mil e quatrocentos também pode interagir conosco mandar uma mensagem não pode ser mensagem de áudio porque nós aqui não temos como ouvir o áudio mas apenas ler as mensagens escritas pelo nosso WhatsApp 984867633 é o número do nosso WhatsApp e você também pode interagir conosco através do nosso site radioriodejaneiro.am.br e também pelas redes sociais pelo Facebook você pode seguir a Rádio Rio de Janeiro e nos assistir ao vivo e também pelo YouTube canal do YouTube onde você se inscreve no canal da Rádio Rio de Janeiro e recebe todo o conteúdo da programação da rádio semanalmente e hoje o programa debate na Rio trabalhando o tema pena de morte tendo como base uma pesquisa do Datafolha uma notícia publicada no portal do Yahoo no dia 8 de janeiro onde essa pesquisa do Datafolha aponta um crescimento no apoio dos brasileiros em relação à pena de morte em 2008 o apoio era de 47% e agora em 2017 esse apoio subiu para 57% inclusive até no público religioso dentre as religiões onde houve também um crescimento nessa estatística e o Moisés queria complementar a sua fala pois não é com relação a essa condição de julgar que a justiça humana ela engatinha tentando se aproximar da divina e nós estamos muito longe de tudo isso é sempre aprendizado é colocar em jogo a vida de quem quer que seja quantos casos existem que a justiça humana falhou e o indivíduo foi condenado a pena capital sem que ele tivesse realmente culpabilidade na ação então isso mostra a vulnerabilidade que o homem vive com relação a essa ideia de se sentir no direito de julgar o irmão X coloca no cartas e crônicas que antes do homem se projetar na possibilidade de executar ou condenar alguém à morte revise primeiramente se as suas escolas nos seus países estão andando bem se os hospitais estão agindo de acordo com a assistência social e pública que merece o cidadão então antes de nós chegarmos a esse extremo e nós realmente não temos condição de sermos perfeitos nesse julgamento nós temos que ver primeiramente as bases e as estruturas que levaram essas consequências das quais todos nós somos responsáveis em algum nível então não existe essa possibilidade no nível espiritual que nós nos encontramos e quando alcançamos a perfeição muito menos facinfaremos porque aí o amor já vai vigir totalmente as nossas ações e é pela educação pelo convívio pela doação de si mesmo pela vida em abundância que vamos viver plenamente não vai haver necessidade desse tipo de cogitarmos questões como essas então eu queria complementar nesse sentido muito bem aqui pelo pois não e só para confirmar o São Tomás de Aquino que é o grande nome da filosofia na Idade Média na Idade Média a filosofia era teologia ou a teologia era filosofia o São Tomás de Aquino disse que é preciso um mínimo de bem-estar material para se praticar a virtude então isto vai ao encontro desse pensamento de que os espíritos lá em O Céu e Inferno disseram isso que eles precisavam e nós todos sabemos que sem justiça não há paz e naturalmente que aí o crime está contra a paz sim aqui pelo nosso WhatsApp a Maria Isabel de São Gonçalo participando também a Priscila de Nova Iguaçu estou ouvindo o programa a Nádia poderia dizer o contato dela muito obrigado depois a gente passa ela está deixando aí o telefone tem o telefone aqui dela então está então depois nós fazemos isso tá bom querida um abraço aqui também a Mariana participando pelo WhatsApp o Luiz Carlos de Nova Iguaçu se dizendo também que é contrário a pena de morte aqui também ela não se identificou estou na escuta as pessoas acham que a pena de morte tem que ser praticada será que se fosse um familiar eles pensariam assim bem é um outro uma outra perspectiva um outro ponto de vista eu até me recordo uma vez até fazendo um parêntese aqui com a colocação dela foi feito um documentário nos Estados Unidos sobre a participação dos americanos na guerra se não me engano não sei se foi contra não foi essa última agora não sei se foi contra o Iraque ou contra o Afeganistão e aí o cineasta ele foi até os congressistas e perguntava o senhor é a favor da parte que a gente envia os nossos filhos os nossos soldados para a guerra para eles morrerem lá lutarem pela nossa nação sim sou então está aqui o senhor preenche coloca o seu filho aqui para alistar o seu filho e o indivíduo pegou o papel rasgou quer dizer é muito fácil a gente ser favorável a alguma coisa quando o filho é dos outros mas foi muito engraçado o senhor é a favor sou temos que defender a nossa nação então o senhor por favor assina aqui autorizando o seu filho a se alistar no exército para ele ir para a guerra e o indivíduo só faltou agredir o entrevistador mas enfim tem a ver com o que a nossa ouvinte mas é um despertamento de consciência sim pelo telefone a Marcos da Piedade Luiz da Ilha a Edna do Valqueiro sou contra a pena de morte pois ninguém tem o direito de apontar para uma pessoa pois também estamos sujeitos estamos sujeitos ao erro e aí a gente lembra até o que o Moisés falou que a Nádia complementou e a passagem da mulher adulta também onde Jesus colocava justamente isso a Maria Clarice de Petrópolis boa tarde amigos queridos sou totalmente contra a pena de morte beijos para todos um beijo para você também Maria Clarice e aqui pelo nosso Facebook temos a participação de Márcia Maria Silva Sueli Correia e o Nicolas Alejandro Batista estou aqui Daniele de Valência Espanha Nádia uma pergunta nós pais somos espíritos imperfeitos e fazemos coisas erradas os nossos filhos nesta vida carnal podem ser penalizados por nossos erros muito obrigada amo essa rádio e sua programação gratidão eterna beijo então na verdade não é o Nicolas acho que é a Daniele é exatamente ou então é um casal ou então é um casal bom de qualquer maneira um ou dois recebam aqui nossos nossos beijinhos nossos abraços e nossa gratidão por continuarem conosco nós vemos que aparentemente a pergunta não tem relação com o tema mas em verdade todos os criminosos são filhos de alguém sim então nós estamos tratando sempre dos filhos os filhos de alguém e sempre há alguém que ama essas criaturas independentemente dos seus feitos porque mães têm essa datividade né esta grandeza moral esse amor inquestionável então o Daniele e Alejandro a Daniele deve ser casada com o Alejandro olha vocês nos informem aqui viu Nicolas Alejandro Nicolas Alejandro bueno bueno olha só então houve uma época em que até inclusive isso está lá em algumas traduções do evangelho em que os familiares e até hoje também em algumas culturas os familiares respondem pelos erros dos pais dos avós das avós etc e tal hoje isso está vencido mas ainda há uma resistência em determinadas culturas lá na Ásia e na África mas efetivamente ninguém vai do ponto de vista legal pelo menos na maior parte do mundo responder pelos erros dos seus ascendentes porém nós estudando as perguntas e as respostas a Kardec de números 572 e 573 em o livro dos espíritos nós vemos que quando 582 afastar do cumprimento do seu dever que é o de orientar essas almas toda vez que eles se afastam desse dever eles podem estar por essa omissão podem estar comprometendo a evolução moral e o adiantamento desses espíritos porque nós sabemos que antes de encarnar aprendemos isso em descrições a minudência de André Luiz em Missionários da Luz os espíritos dos futuros pais encontram-se com os espíritos dos futuros filhos para que haja ali um tratamento de harmonização magnética para que eles cumpram esses espíritos cumpram ali um compromisso pré-natal como estamos vendo então lá nessas perguntas 582 583 nós vemos que há pais que cumprem o seu dever e filhos que acolhem a orientação em ambos os casos os espíritos recebem a recompensa no plano espiritual há pais que cumprem o dever e os filhos não acolhem cada qual vai responder no plano espiritual com recompensa ou com novos compromissos assumidos uma outra hipótese é a de os pais não cumprirem e os filhos de alguma forma continuarem sendo homens pessoas de bem também desta da mesma maneira no plano espiritual isso repercutirá como recompensas e novos compromissos a saudar e há uma outra hipótese que do ponto de vista matemático que está faltando os pais não cumprem e os filhos também não dão a menor bola então claro que todos esses espíritos vão responder com novos compromissos para resgatar perante a lei de Deus então Alejandro e Daniel então nós vemos que os pais não responderam os filhos não responderão pelos erros dos pais mas os pais assumem compromissos perante a lei de por não terem cumprido com sua missão a palavra é missão na pergunta de Kardec em 582 por essa missão de serem pais e mães né Marcos esse é um assunto levantado agora muito importante porque o espiritismo é doutrina de educação do espírito imortal que todos nós somos exatamente e o que nós vemos na sociedade brasileira para nos situarmos aqui no Brasil embora nós possamos estender para boa parte do mundo inclusive na Espanha inclusive é que nós descuramos abrimos mão da educação a verdadeira educação porque quando nós falamos de educação nós não estamos falando aqui simplesmente de instrução nós estamos falando simplesmente de conteúdos acadêmicos disciplinas com seus conteúdos é a orientação moral é o ligar esse espírito que está renascendo a Deus ao amor ao evangelho como em família e na sociedade de uma forma geral representada mais especificamente pela escola nós abrimos mão disso não é de espantar que nós estejamos assistindo o que está acontecendo nos dias de hoje em que você sai de casa e não sabe se retorna embora retornar nós sempre retornaremos mas não sabemos se vamos retornar de corpo físico ou só de perispírito que é o corpo espiritual mas então tudo isso porque nós abrimos mão da educação como diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos nós não temos que nos espantar porque diariamente nós soltamos aí na corrente social espíritos despreparados egoístas materialistas prepotentes orgulhosos sem nada de espiritualidade ora quem se volta no seu dia a dia simplesmente a cumprir determinadas normas sociais ou a procura simplesmente da satisfação dos seus desejos nós vamos ter essa sociedade que estamos aí hoje vivendo estamos apelando para a segurança pública e agora 57% dos entrevistados aqui apelando para que se tenha pena de morte porque nós estamos procurando solução mas a solução não está aí vamos repetir novamente a solução está sim na educação moral e na aplicação do amor Allan Kardec tratou do tema em O Livro dos Espíritos a partir da questão 760 ele vai direto no assunto pena de morte e os Espíritos superiores deixam muito claro que não existir a pena de morte é um avanço da nossa civilização então se nós começarmos a batalhar para que o Brasil tenha pena de morte é retrocesso e como terá consequências como a Nádia bem lembrou aqui nós vamos individualmente e coletivamente responder perante a lei divina essa questão que você falou do retrocesso Marcos é importante até nós separamos uma questão aqui em O Livro dos Espíritos que ele vai falar sobre o casamento não o casamento o ato em si mas as uniões a família Kardec pergunta o casamento o fim do casamento qual seria a consequência para a sociedade o efeito e os Espíritos vão responder que é o retorno à vida dos animais ou seja a barbárie a ignorância e entendemos que por analogia que os crimes contra a vida ao aborto a pena de morte eutanásia são também questões que vão nos levar a esse retrocesso que você acabou de sim amado Moisés é com relação ao que a Nádia estava falando sobre a questão do livro de André Luiz Os Missionários da Luz o Estrutor Alexandre ele deixa bem claro que toda essa assistência de encontro reencontro e preparação são para os Espíritos predispostos ao bem porque não existe toda essa assistência para a população de uma forma geral estes recebem essa assistência porque estavam predispostos então nós estamos falando de uma minoria que despertou para a vontade de se educar para aqueles que se determinam na proposta do bem e desejam esse bem então é aí que eles recebem então como Pedro Camargo ensina o mestre irradia para o discípulo mas se o discípulo não irradia para o mestre ele não recebe esse recurso então a maioria esmagadora encarnada na terra ainda vive dessa forma vagando como zumbis inconscientes numa proposta aleatória buscando no imediatismo e no materialismo recursos falsos de solução que não atendem as necessidades de plenitude da intimidade de cada um então como é que nós vamos apoiar um recurso em função de bases falsas e movediças que não apresentam condições favoráveis de consciência para serem estabelecidas não é não é solução realmente a pena capital a pena de morte o extermínio porque a morte não existe e só seria um compromisso para realmente retornarmos em situações mais constrangedoras porque o espírito liberto do corpo ele vai encontrar na impiedade na inclemência nessa atitude de é viu contra a sua vida essa proposta de encontro é uma atração magnética natural é um é um imã poderosíssimo que a reatrai novamente aquele compromisso que não foi executado de forma adequada para ser cumprido até que haja amor então nós estaremos junto ao nosso inimigo até que seja feito o exercício do perdão da educação e do exercício do bem então não adianta o imediatismo ele é falso na sua proposta a proposta dessas ideias elas não repercutem na natureza humana e muito menos na plenitude do espírito e é por isso que nós precisamos trabalhar muito com as novas gerações porque a pesquisa do Datafolha indica que o maior grupo aqui a favor da pena de morte é o que está na faixa etária dos 24 aos 36 anos e que é uma faixa etária de jovens e nós precisamos fazê-los pensar em idade de procriação de terem filhos e tal de estarem assumindo a sociedade tudo isso eu estou lembrando aqui rapidinho uma vez num evento com adolescentes um evento não espírita e tinha um grupinho lá conversando e falando que diante dessa criminalidade que os criminosos não tinham que ser presos não que tinham que ter a pena de morte acabar com todos eles e eu entrei na conversa com eles para questionar mas meu filho você acha que essa é a solução mas é claro que é porque aí acaba com eles mas veja só se eles tiverem filhos os filhos vão querer se vingar do que foi feito com seus pais não é mesmo? não, mas aí a gente acaba com eles também mas aí você vai se tornar um assassino igual não hoje você está fazendo só justiça aí você coloca ele contra a parede tá bom meu filho tudo bem mas vamos dizer que você vai crescer você vai ter filhos e se um filho seu se desviar e entrar então para a criminalidade ele também terá que ser executado certo? não mas aí já é outra questão que outra questão então nós precisamos fazer com que eles pensem até levá-lo a pensar também um pouquinho que seja na alma como diz Kardec lá no livro dos médiuns tentar torná-lo espiritualista pelo menos que ele pense nisso para perceber que pena de morte não é solução pois é essas questões estão já você veja que coisa interessantíssima já como o professor Rivail naquela proposta para a reformulação do ensino na França que o professor Rivail se transformou em livro essa proposta ele já anuncia todas essas providências que depois os próprios espíritos e ele próprio também vai fazer nas suas preciosíssimas notas vai fazer com relação à educação há aí uma outra questão que é da família disfuncional a família disfuncional é que vai dar ensejo até pelas suas posturas pelos seus posicionamentos pelos seus comentários vai dar o ensejo a que os filhos assimilem esses comportamentos desfuncionais que vão redundar numa digamos assim deformação da postura ético moral dos filhos e é isso muito interessante porque do ponto de vista da família das religiões nós vemos aqui que há uns dados estatísticos um pouco contraditórios com relação a algumas religiões não é isso é quando a pessoa assume de razão mas não assume de vivência de aplicação e não medita naquelas questões em que diz acreditar filosoficamente falando nós dizemos que essas pessoas têm valores proclamados mas eles não são os valores reais porque são os nossos valores reais que às vezes nós porque socraticamente não fazemos a nossa o nosso processo de autoconhecimento que está ratificado por santo agostinho na resposta à pergunta 919 de o livro dos espíritos então esta falta de autoconhecimento vai engendrando uma série uma cadeia né de repercussões e consequências todas elas redundando nesses desvios ético-morais da sociedade aqui pelo nosso facebook temos diversas participações a Valéria Ferreira Isolina Povil o Mauro Henrique manda um beijo para a Nádia no seu coração obrigado querido outro pra você Jorge Luiz do Carmo também perfeito comentário da Nádia Isolina Povil também abraço pra você também contrária a pena de morte Tereza Vieira da Tijuca e ela está dizendo que está com saudades do Marcos Mário Paz e Luz Tereza Vieira estamos aqui um abraço a você a Jaqueline Tavares excelente programa Sônia Cataldo de Azevedo de Petrópolis vendo e ouvindo muito bom Simone Salcedo escuto 24 horas por dia parabéns a equipe aqui também Cristiano Moreira grande Nádia Marcos e Moisés muito bom ter vocês no debate e você aqui conosco na rádio providenciando para que a gente consiga aqui fazer um programa da melhor maneira possível a Maristela Nelson do Irmãos Atmos e o próprio Irmão Atmos que é o WhatsApp do grupo Espírito está participando aqui lá de Maricá um grupo muito que eu tenho um carinho muito especial também por eles pelos médiuns de lá aqui Sheila Martins palestras são sempre excelentes mas isso seria um debate aqui é uma pergunta que ela faz mas que a gente ela é subbatizada mas aqui foge realmente completamente o nosso o tema de hoje aqui Eliane Pereira assistindo de Saquarema Carlos Nolasco assistindo Cláudio Goulart assistindo também Ana Lourdes Reis também o Baldino enfim muitas participações agora nós infelizmente estamos chegando ao final do nosso nosso programa debate na Rio com o tema hoje sobre a pena de morte e vamos passar a palavra vou passar a palavra para os debatedores para esse encerramento começando pela nossa querida Nádia pois é isso ficou muito claro que pela ética normativa do Evangelho que é a ética de Jesus de que Jesus se fez portador e o maior exemplificador no planeta de que ele é o mestre o ser mais perfeito e o responsável pela evolução tanto em nível geológico digamos assim quanto em nível moral fica claro que pela mensagem de Jesus nós somos todos irmãos somos uma família aqui na terra uma família planetária que ele está preparando para que nós nos integremos de forma harmoniosa e perfeita a família universal uma mensagem de que ele próprio se fez portador Marcos bem, fica claro então com a doutrina espírita com a imortalidade da alma que a pena de morte não é o caminho ela é totalmente contrária à lei divina e que acima dessas questões da segurança pública nós precisamos não julgar o próximo e sim aprendermos a nos amar porque quando os ensinos de Jesus estiverem efetivamente colocados na sociedade humana nós não teremos mais esses problemas e não precisaremos mais de legislações tão duras então ao invés de pensarmos em pena de morte vamos pensar em amarmos Moisés o apoio e a valorização a vida sempre muita paz a todos e até o próximo programa debate na Rio se Deus quiser este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte